Boa noite Botei para carregar agora A foto Todo mundo me conhece Meu sono Botei para dentro Desligado Ali até conectou o fio Botei em cima da Boba d'água Isso ai E ta ai Vou acender aqui Para ver os médios graves E apagar para os meus médios graves Isso ai, ta carregando 70 Ela manda Ampere Pode ver que ela ta mandando mais no voltio Tem viu 78 79 78 79 Já chegou a mandar 80 Até um bocadinho de 80 Daqui a pouco vai subir 14.4 Olha lá 79 77 Ampere Essa fonte é muito boa Esta usina É o melhor que esta tendo ai no mercado Amanhã eu vou gravar para vocês tocando Essa fonte é a melhor que tem Não tem outra para mim, não tem outra melhor não Eu tinha uma de 120 Eu tinha uma de 120 Na JFA Pouco dia de uso queimou Não me deram garantia Levou para São Paulo uma de vez e nada da garantia Ai eu fui comprar usina Usina brasileira e é o melhor que tem Esse nome ali é respeitado A gente se chama usina Há muitos anos ai Vamos ver Pô Tá mantendo certinho Valeu galera Boa noite Cês ai Show Amanhã nós estamos juntos de novo Amanhã eu mostro brabo tocando cês ai